Exército da Rússia enlouquece e se mata cumprindo a profecia de segunda crônicas. A Ucrânia relatou que, na semana passada tropas russas atacaram a si próprios, em um incidente de fogo amigo. Nove tanques e quatro blindados foram destruídos. O incidente dos russos, atacando-se uns aos outros, chamou a atenção dos cristãos da Ucrânia, por parecer com a história bíblica, onde os exércitos dos Moabitas, Amonitas e Meunitas do país de Edom, entraram em guerra contra o rei judeu, Jeusafá, em segunda crônicas 20, versículo. Na história bíblica, o rei judeu Jeusafá procurou a ajuda do senhor Jeová, Deus dos judeus, porque ele tinha medo do grande exército que invadiu seu país. Mas Deus prometeu estar com ele, e seu exército, e disse que ele, o próprio Deus lutaria por eles. Os judeus nessa história jejuaram, cantaram, e fizeram tudo o que o senhor lhes havia mandado, e foram cheios de fé para a batalha, e Deus confundiu o acampamento do inimigo como registrado em segunda crônicas 20, versículos 22 e 23. Sendo assim, o senhor confundiu o campo do inimigo, de modo que as tropas Amonitas e Moabitas atacaram juntos os Edomitas, depois atacaram-se a si próprios, e se destruíram completamente. Eles se voltaram uns contra os outros, e lutaram contra si, até que todo o acampamento inimigo dos judeus fossem dizimados, sem que os judeus levantassem a sua espada. E aí E aí E aí